A CIDADE NO BRASIL Onde está você? Madrugada de agonia O meu coração palpita Preciso de ver Vale a pena viver, vale a pena sonhar Preciso de você, pode acreditar Nossos sonhos não vão se acabar Me sinto por você, na verdade é amor Não me faça chorar, nem sentir tanta dor Não me faça mais sofrer de amor Vem me fazer feliz Vem me amar Vem me dar teu amor E o teu calor Vamos viver sorrindo Subluindo desse amor Vale a pena viver, vale a pena sonhar Preciso de você, pode acreditar Nossos sonhos não vão se acabar Me sinto por você, na verdade é amor Não me faça chorar, nem sentir tanta dor Não me faça mais sofrer de amor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me dar teu amor E o teu calor Vamos viver sorrindo Vamos viver sorrindo Subluindo desse amor Vem me fazer feliz Vem me amar 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 Obrigado.